Foi um jogo difícil, mas infelizmente o extracampo que eu falo, as pessoas que estão por fora aí deixam um pouco a desejar. Teve um peão de não marcado em cima de mim, o gol do Oeiras resbalou na mão do jogador deles, não anularam, mas a gente segue na luta, com Deus na frente, com muita luta, determinação, e a gente vai deixar o Curiçabá na primeira divisão. Olha só, daqui tem dois jogos, então vocês tem um tempinho aí para respirar e se preparar, é seguir mesmo, forte para cima? Com certeza, acho que agora é descansar, trabalhar duro, treinar, focado, agora é focar no Flamengo, vai ser mais uma batalha, mais um jogo difícil, desde lá já chamamos os torcedores de Floriana a comparecer, dar esse apoio que vem nos dando desde sempre, e pode ter certeza que garra, determinação, nunca vai faltar para o nosso campo, e a gente vai conseguir sair com os três pontos. Neto, foi o seu primeiro gol no campeonato piauiense, na primeira divisão, um gol que veio praticamente com ele, poderia já do time mais tranquilo pelos dois últimos jogos, mas mais uma vez você se sentiu prejudicado pela arbitragem, e agora é buscar, é lutar e tentar as duas vitórias para se manter na primeira divisão. Com certeza, acho que vem boa hora esse gol, estava demorando a sair, mas eu sempre confiante, trabalhando firme e forte, como todos os dias, eu sabia que ia sair na hora certa, foi num clássico, num jogo que já era briga direto pela zona de rebaixamento, mas a gente segue na luta, a gente não vai abaixar a cabeça jamais, a gente vai lutar, e vai guerrear dentro de campo para a gente sair com os três pontos. Você oferece esse gol para quem? Dedico a meus filhos, meus três filhos, o Enzo, o Cauane, a Maria Rita, minha namorada, meus pais. Dá uma boa sorte, meu. Valeu, opa.